Olá, a partir de agora você confere um resumo das atividades do governo federal desta semana. Ministério do Desenvolvimento Regional repassa mais de 21 milhões de reais para o Amapá durante o apagão. Governo divulga ações para a retomada do turismo. Lançada a campanha Novembro Azul sobre a saúde dos homens. Operação Verde Brasil 2 é prorrogada até abril de 2021. E Pátria Voluntária promove campanha de Natal em favor de crianças e idosos. Veja esses e outros assuntos aqui no Resumo da Semana. Música 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 Música